Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente sempre nesse horário e eu estou sempre aqui. Se você ligar a televisão e me ver, é que eu estou, está no ar o Consumidor em Pauta. Então, vocês podem mandar as perguntas. Esse aqui é um programa de perguntas e respostas. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo respondendo as perguntas. Está bem? Lembrando que as perguntas, já que esse é um programa de perguntas e respostas, as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês mandem para cá e a gente sempre vai ter alguém especialista no assunto para responder sobre as questões. Eu prometi que hoje eu vou dizer quem é que vai tratar de responder as perguntas de vocês, as questões de vocês. Aqui, às vezes, a gente fica sempre querendo responder as coisas e nós efetivamente vamos responder a todas as perguntas. Serão todas porque não fica uma pergunta aqui de fora. Sempre a Maria Lúcia acaba respondendo, colocando as perguntas aqui para a gente. Bom, hoje vamos falar de direito de família e sucessões. E quem está aqui comigo é a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Machado. Que bom lhe ver. Que bom. A doutora Rafaela hoje está numa elegância aqui que eu fiquei até perturbado quando ela chegou. Mas isso é próprio das mulheres, né? As mulheres fazem isso exatamente para que a gente, para chamar a atenção da gente. Ou então, não sei. Bom, doutora Rafaela, vou xobotar os óculos aqui porque a gente já vai fazer as perguntas para a senhora, porque são muitas as perguntas e a primeira, por exemplo, é do Guilherme. Durante o meu casamento, minha mãe faleceu e meu irmão e eu dividimos os bens e valores deixados por ela. Com o dinheiro que ganhei, construí uma casa em um terreno que me foi doado. Agora nos separamos e eu gostaria de saber se minha esposa terá direito a essa casa que eu construí durante o casamento com o dinheiro que ganhei após a morte da minha mãe. O regime de casamento era parcial de bens. E daí, doutora Rafaela? Tendo em vista que tanto o terreno que foi doado para o Guilherme, quanto os valores que ele utilizou para construir essa casa são bens particulares, eles não serão partilháveis quando do divórcio com a esposa dele, tendo em vista que também o regime escolhido entre o casal foi o regime da comunhão parcial de bens. São bens incomunicáveis, portanto, tanto o terreno doado quanto os valores investidos para a construção dessa casa. Então, não, essa casa não será partilhável quando do divórcio. A outra pergunta é do Gustavo. E o Gustavo nos diz o seguinte, quero me divorciar, mas a minha esposa não concorda com isso. Bom, aí é uma briga, né? Diz que não vai abrir mão do nosso casamento. O que posso fazer para conseguir o divórcio, pois entendo que o nosso relacionamento já não existe mais. E daí, o que o Augusto faz, doutora? Pois então, Machadinho, desde 2010, com a emenda constitucional 66, o divórcio passou a não exigir requisitos, que requisitos se cumprissem para que as pessoas pudessem se divorciar. Então, antes se exigia que as pessoas permanecessem casadas ainda por um período de dois anos. Hoje, pouco importa se ela concorda ou não com esse desejo dele. O divórcio é um direito potestativo. Então, basta fazer um requerimento para que ele possa, então, se ver divorciado. Diz que não tem mais aquela de esperar, o troço, aquela que ela aceite ou não. Ele vai lá, entra no cartório e pede o divórcio. Basta o desejo de uma das partes. Uma das partes. Ah, tá. Então, tá. Como o Augusto quer sair fora do casamento, né? Então, o divórcio está aí para isso. A dona Luciana pergunta o seguinte agora. Não tenho filhas, filhos e nem sou casada. Somente um testamento com a minha vontade serve para impedir que uma pessoa seja beneficiada? Não quero que um irmão por parte de pai receba alguma coisa. Puxa, a dona Luciana deve estar brava com esse irmão aqui. Deve estar brava com esse irmão. Então, em não havendo herdeiros necessários, filhos, ascendentes ou cônjuges, a pessoa, o titular do patrimônio pode dispor como bem quiser desse patrimônio. Então, para que ela faça um irmão ou um tio ou qualquer outra pessoa do testamento, basta que ela faça um testamento. Então, ela pode doar todo esse patrimônio, seja para uma instituição de caridade, seja para quem ela quiser. Basta o testamento para que ela exclua esse irmão da herança, do recebimento da herança. E o irmão pode contestar alguma coisa depois? Nesse caso não, o que prevalece é a última vontade dela, o patrimônio é dela. E a vontade dela também. E a vontade dela até o seu último momento. Está bem, então não deu para ele. A dona Luciana pode se divorciar à vontade, pode parar, pode morrer tranquila. Anônima pergunta o seguinte, meu ex-marido, durante o casamento, fez uma série de dívidas. Soube que ele não pagou nada do que devia. Posso ser responsabilizada por essas dívidas contraídas enquanto éramos casados? E ela pergunta, o que eu devo fazer? Pergunta anônima essa. As dívidas são unilaterais. No entanto, todas as dívidas, as dívidas anteriores a esse, a união, elas não são partilháveis. Elas são exclusivas desse cônjuge. Porém, as dívidas contraídas durante o matrimônio, presume-se que elas tenham sido feitas em benefício do casal. Então, as dívidas são de ambos, sejam empréstimos, sejam parcelas de condomínio em aberto, de aluguel. Então, todas as dívidas contraídas durante essa relação serão de ambos, porque se presume que tenham sido feitas em prol da família. Agora, nada impede que isso seja contestado em juízo. Ela pode provar em juízo que as dívidas foram feitas tão somente em benefício dele. E em se provando isso, aí sim ela poderia ser afastada da cobrança dessas dívidas. Então, a cobrança fica sendo deles dois quando as dívidas são dos dois também. Por exemplo, como ela disse que não gastou nada e ele pode ter gastado tudo, pode ser. Não importa em nome de quem esteja, estejam essas dívidas. Se elas foram contraídas durante a união, a priori, se presume que elas são do casal. A dona Mariana, ela diz o seguinte, estamos no processo de inventário dos bens do meu pai, que faleceu há pouco tempo. A companheira dele, que parte desses bens, a companheira dele, quer parte desses bens, pois diz que é meeira. Estou muito confuso em relação a isso, pois diz que não é herdeira, mas é meeira. Qual a diferença entre os dois? Pois me parece que nos dois casos recebe parte dos bens, diz a Mariana. Pois então, Machadinho. A condição de meeira, ela vem antes do óbito. Herdeiro é o sucessor. Então, tu passa a ser herdeiro após o falecimento da pessoa e passa, então, a ter direito ao percepimento daquela herança. De acordo com a ordem de preferência legal de herdeiros necessários. Nesse caso, a meia ação, ela tem ligação com o regime de bens escolhido pelo casal. Então, presumindo que o regime de bens eleito era o legal, era o regime da comunhão parcial de bens, ela já era meeira do falecido. Então, ela já teria direito, 50% do patrimônio é dela. Mesmo que isso seja numa união estável, não tenha problema nenhum. Mesmo que isso seja numa união estável, desde que, claro, ela permaneça com o falecido, o decujus, até o óbito. A dona Mariana aqui, ela encerra dizendo assim, qual a diferença entre os dois, entre meeiro e herdeiro, né? Pois me parece que nos dois casos recebe parte dos bens. A pessoa que se separa recebe parte dos bens mesmo? A pergunta da Mariana é de sucessões, né? Outra coisa seria uma partilha em vida, né? A divina, ocasionada pelo divórcio. Aí sim, mas aí não se estaria falando em herdeiro. Ah, sim. Tá bem. Vamos lá para a pergunta do senhor Joaquim. Ele diz o seguinte, faz dois anos que a minha esposa faleceu e agora estou querendo me casar novamente. Me disseram que não posso fazer isso enquanto não fizeram o inventário da esposa. Tem alguma verdade nisso? Tenho três filhos, é do casamento com a esposa que faleceu. E daí? Não tem verdade nisso. O Joaquim pode casar novamente. Ele, apesar de encontrar-se na posição de viúvo, nada impede que ele case novamente. No entanto, uma vez que ele ainda não fez, que a partilha ainda não foi realizada, né? Através do processo de inventário, ele terá de casar pelo regime da comunhão obrigatória de bens, né? Da separação obrigatória de bens. Então, seria a única exigência, mas ele pode sim casar novamente. Mesmo tendo três filhos. Independentemente o número de filhos, se tem filhos ou não, também pouco importa. Pouco importa. Está vendo, Sr. Joaquim? Aí, falou a doutora Rafaela. Está bem? Bom, nós vamos fazer, doutora Rafaela, um pequeno intervalo. Mas é bem curtinho aqui o nosso intervalo, é só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E nós estamos de volta para continuar apresentando Direito de Família e Associações com a doutora Rafaela Barros. Ela é quem está respondendo às perguntas de hoje sobre esse assunto que é tão complicado, herança de família, as sucessões, essa coisa toda aí que eu nem me meto, porque eu só faço as perguntas aqui. Mas vamos lá. A pergunta agora é de uma anônima. Meu marido quer fazer um pacto pós-nupcial e não estou entendendo o que isso quer dizer. Ela não sabe o que é isso, o que é pacto nupcial. Poderia me expor o que vem a ser esse tal pacto e que cuidados devo ter? Diz a anônima, doutora Rafaela. Creio que ela esteja se referindo ao pacto pré-nupcial. É, deve ser isso. É um contrato elaborado antes do casamento que elege o regime de bens, pode versar sobre várias questões, escolher, regrar se um cônjuge terá de pagar alimentos ao outro, como será aquela convivência, regrando também regras de guarda a respeito dos filhos. E pós-nupcial, poderia se dizer uma questão que é importante ser anotada, é que após o casamento se pode realizar novamente, se pode alterar o regime de bens. Então isso é muito importante. Talvez a telespectadora esteja levantando essa questão. Mas eu acredito ainda que ela esteja falando do pacto pré-nupcial, que é o contrato celebrado antes do casamento entre as partes que desejam se casar. Mas nada impede que esse contrato seja modificado depois de casado? Nada impede, desde que, claro, com as duas partes estando concordes. Tá bom, então, vamos lá. Aqui é a pergunta da Vitória. E a Vitória pergunta o seguinte. Meu marido e eu estamos nos divorciando e ele arranjou um emprego fora do Estado. Como fica a questão da guarda das crianças? Pode ser guarda compartilhada? É o que a Vitória pergunta aqui, doutora. Hoje, atualmente, independentemente do Estado onde um dos genitores reside, ou independentemente se eles se dão bem ou não, a regra, a lei regra a guarda compartilhada. Então, sim, o que é importante é que seja fixada uma residência base para a Vitória. Então, em ela tendo uma residência base, uma residência de referência, um lar materno, ela poderá, então, fixada, né? Esta residência base, a guarda compartilhada incide e aí as regras de convivência serão regradas, né? Serão fixadas pelo juízo. Hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor. Então, se ele está em outro Estado ou não, isso não impedirá o convívio paterno-filial. Tanto o pai tem direito de conviver com a filha, quanto a filha tem o direito de conviver com esse pai. E ele, de escolher a escola onde ela vai estudar, de escolher o médico que vai participar ativamente da vida dela. Então, essas as questões, isso é guarda compartilhada, é compartilhar as informações, as decisões sobre a vida do filho, independentemente da fixação de uma residência base. Então, é importante que se fixe e que não façam confusão de guarda compartilhada com guarda alternada. Guarda alternada é 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Isso, já existem estudos de que isso não é o melhor para os filhos. O que importa, o que é importante é que um filho seja fixada a residência base, seja na casa da mãe, seja na casa do pai, e aí de acordo com o melhor interesse da criança. E uma vez fixada essa residência base, esse lar de referência, onde fique mais perto da escola, enfim, o pai, ou normalmente o pai ainda hoje, tenha livre, amplo acesso, amplo convívio com essa criança. Então, é isso que importa, né? E o que importa mesmo é que, é que eu sempre digo aqui quando faço os programas de direitos de família e sucessões, só quem não pode sofrer é a criança, né? É verdade. E às vezes acontece. São bem complicadas essas questões que envolvem as rupturas das relações e as desinteligências acabam ficando, respingando nas crianças, né? Ou às vezes atingindo-as diretamente. Temos a pergunta aqui de um anônimo, que diz o seguinte. Meu pai fez a doação de uma área de terra para uma pessoa que não é da família. Aliás, é da família da companheira dele. É possível contestar essa doação, uma vez que os herdeiros não foram consultados e esse bem foi adquirido antes da união estável com essa companheira? E aí, doutora? Machado, não existe herança de pessoa viva. Então, ele pode doar para quem ele quiser, da maneira que ele quiser. O patrimônio é dele. A única coisa que ele deve atentar é que fique dentro dos 50% da parte disponível do patrimônio dele. Para que não haja impugnações posteriores e haja aí a impugnação de uma... ou a alegação de uma doação inoficiosa. Afora isso, o patrimônio é dele e os filhos não têm que se meter na livre disposição desses bens, né? Quer dizer, o pai pode pegar e pode doar. O povo pode pegar o dinheiro e pode rasgar também. É isso que pode acontecer. O patrimônio é dele, né? O patrimônio é dele, né? Apesar de as pessoas falarem do patrimônio dos outros como se fossem seus. Seus, né? Ele pode dispor 50% daquilo. Pode doar 50% do patrimônio dele. Ah, então tá. Como bem ele aprovér. Então tá bom. Inclusive rasgando o dinheiro e queimando o dinheiro. Mas terá de pagar imposto, né? O imposto de transmissão causa mortes quando der essa doação. Tá certo. A dona Rebeca pergunta aqui o seguinte. Meu pai biológico nunca me reconheceu como filha e ele acabou de falecer. Existe agora alguma forma de eu pedir investigação de paternidade? Pergunta a dona Rebeca. Existe. É um direito de personalidade. Esse direito é imprescritível. Então as pessoas sempre poderão investigar quem são seus pais, qual é a sua origem. Esse é um direito imprescritível. Seria interessante que junto com essa investigação ela já fizesse o requerimento conjugado com petição de herança. Tendo em vista as recentes decisões que o direito de petição de herança para que haja uma posterior partilha, né? Do patrimônio do pai, do genitor que ela busca investigar ou quem é sua mãe. Porque este direito sim é imprescritível. Mas investigação de paternidade é imprescritível. Então sim, ela pode ir em busca de saber qual é a sua origem. É muito comum, doutora, que esse tipo de coisa aconteça, por exemplo, da pessoa... Meu pai biológico, meu filho, acabou de falecer. E é muito comum, acontece muito no seu escritório isso ou não? Investigação de paternidade? Investigação de paternidade. Eu acredito, Machadinho, que era mais comum até antigamente. Era mais comum? Acredito que sim, em virtude das grandes famílias, né? E antes as famílias eram grandes, enfim. E o casamento era perene, né? As pessoas não tinham nem a possibilidade de se divorciar. Então o que acontecia, acontecia fora do casamento mesmo. E mulher divorciada era um problema, né, doutora? Era, era um problema também, eram as chamadas desquitadas. Desquitadas. Que coisa horrível, né? Doutora Rafaela Barros, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E eu tive um prazer muito grande de conversar hoje aqui com a doutora Rafaela Barros, que nos respondeu sobre direitos de família e sucessões. Amanhã eu estarei de volta aqui, mesmo horário, sempre. A gente vai estar aqui para responder as perguntas de vocês. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto